Oi, gente! Muito, muito, muito bem-vindos de volta. Hoje nós vamos comer pão de alho com muito queijo. Sério, botei muito. E é isso. Esse vídeo vai ser em cima e não vai ter muitas falas, eu acho. Se me der vontade, eu falo. Mas... É. Vamos começar, que eu tô com fome. Não esquece do like. Meu Deus, isso é tanto tempo que eu não pedi like na minha vida. Tchau, tchau. vocês acharem tá mais escuro é porque uma lâmpada que eu usava pra gravar queimou muito picante então realmente pode estar um pouco mais escuro gente, sorry a iluminação eu digo um 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 só que a gente passou por um término assim sabe o que que é não querer esquecer as boas memórias mas ao mesmo tempo querer sabe muito bonitinho o clipe faz a referência àquele filme do Jim Carrey não lembro o nome e ela ela é fantástica vamos lá sabe que eu sou muito foda lá ele muito 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 desde sempre mas a Ariana depois da Miley pra mim é ela é muito talento me julguei mas eu não sou muito chegada na Taylor Swift até gosto assim de algumas músicas delas mas dela mas tipo eu não consigo acreditar por exemplo que meu deus tá minha cunhada tá passando mal gente eu não consigo acreditar com com enfim vocês soubem que morreu uma menina né no show dela eu achei muito eu acho postou um comunicado no instagram da nossa e e e e e e e aí e 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